Já estamos ao vivo, senhoras e senhores, para o Brasil e para o mundo inteiro. Se puderam aí ver um pouquinho do trabalho do German, que cara põe emoção realmente nos páreos. Fiquei ele só observando, se puderam entender um pouquinho dessa grande transmissão, desse grande relator, um dos maiores locutores da Argentina, marcando presença aqui conosco hoje. E teve o grande prazer de dar o campeão, de narrar o campeão do Charles do Bronx, o nosso campeão também, lá do UFC. Nem se tivesse combinado, não daria tão certo. Não daria certo. Bem, Charles, queria mais uma vez te agradecer pela presença, a brilhantando o nosso evento, você que é um dos defensores do nosso esporte, da nossa raça, no Brasil e no mundo inteiro, sempre enaltecendo o nosso esporte. Eu te acompanho nos podcasts, em várias entrevistas, e a gente vê que realmente você ama isso aqui, você ama o cavalo, você respira isso aqui também. Em nome da associação, eu quero muito te agradecer pela presença. Eu queria que você falasse um pouquinho, cara, que você partiu de terceira baliza, dominou a corrida inteira, veio forte na corrida inteira, foi pra ponta, dominou. Fala um pouquinho pra lá dessa coisa. O que esperava do cavalo, achou que ele ia dar aquela cabadinha e ficar lá pra trás. Qual que era a reação, Charles? Na realidade, esse cavalo a gente comprou e quem tava correndo ele era o Gia, né? O Gia que correu a primeira vez, correu as corridas. Não perde mais, hein, Gia? Correu as corridas na rua e depois correu lá em Campinas, lá. E aí, tipo, a gente, tipo, vamos correr e tal. E aí, mano, só pega a ponta e deixa rodar. Só segura um pouquinho e tal. Eu sou um cara que eu escuto bastante, né? Foi o Gia que me trouxe pro trote, que é onde ele manda fazer os bagulhos. Eu vou e tento fazer. E quando a gente faz, vem que vem, dá, dá certo, né, pai? E hoje, mais uma vez, graças a Deus, o cavalinho, né, vem, andou e andou, vem pra caraca, o que tá fazendo acontecer. E, pô, a gente tá feliz, cara, a gente tá feliz. A gente sempre, quando a oportunidade a gente tá, a gente queria trazer os outros cavalos, mas os cavalos estão parados, estão voltando agora, né? O único cavalo que tava aqui mais mexendo era esse, porque ele tava com o Gia. E aí, pô, a gente feliz pra mais uma vez estar aqui, parabéns. A gente vem, mesmo a gente de longe, a gente vem acompanhando. E vê o quanto que vem crescendo, né, o nosso esporte. Olha o troféu, pô, diferenciado. Eu falei muito disso aqui. Às vezes a gente vai pras competições, troféuzinho, né? E, pô, parabéns mais uma vez, parabéns. Pô, a gente fica feliz demais de poder vir aqui, ver, trouxe um pessoal novo que nunca tinha vindo pro mundo do trote. E eu falei, cara, a pista de Jari Novo vem crescendo cada vez mais. Cara, troféu legal. Pô, transmissão, viu, pra todo mundo poder assistir quem... Eu assisti nos Estados Unidos, aos últimos. Então, nos Estados Unidos, eu podia assistir, mostrar pra galera. Então, assim, a gente fica feliz demais de poder ver o nosso esporte crescer. Pô, todo mundo sabe, cara, eu falo pra todo mundo, né, mano, que o meu coração, como é que bate, né, mano? Eu gosto dos cavalos, então, pô, eu fico feliz demais com tudo isso. Parabéns a vocês, todo mundo que vem. Obrigado, senhor. Abre na treina, trazer um cara, um locutor como esse também aqui. Da Argentina pra cá. Da Argentina pra cá, pro Brasil, pra poder estar exaltando cada vez mais o esporte. Então, a gente mostra que o nosso esporte tá cada vez mais crescendo. Com certeza. Feu, umas palavrinhas aí, por favor. Esse é o nosso presidente da associação, o grande Feu Marques, o Feu Pismarques. Bom dia, Feu, tudo bem, Anão? Bom dia, bom dia a todos aí que estão nos assistindo. Queria agradecer imensamente aí a presença do Charles, que andou faltando nas últimas, mas tá aí novamente de volta. Agradecer ao German, nossa presença ilustre aí também da Argentina, que veio a brilhantar nosso evento. A todos os competidores, Gia, agradecer a todos aí. E dizer que a gente tá aqui em prol da raça, né? A gente tenta fazer o melhor, muitas vezes a gente erra também, mas é com os erros que a gente tenta acertar. E vamos lutar aí pra que nosso esporte cresça cada vez mais no Brasil, em todos os lugares aí. E, pô, você vê que coisa legal. Hoje tem páreo em Dayatuba, temos páreo aqui. E amanhã tem em todos os páreos, bem cheio. Todo lugar tá tendo festa, uns eventos legais. A gente torce pra isso, pra que a raça evolua e que a gente cresça junto com elas aí. Obrigado a todos, uma boa transmissão pra vocês aí. Bora trabalhar que hoje o bicho pega, né? Ô, Gia, sei que o Charles exaltou você aqui, como que ele te escuta bastante, você passa as orientações, você que trouxe ele pro mundo do trote. É muito puxão de orelha, Gia, como é que é? Fala um pouquinho pra nós, como é que é o Charles Jockey? É, o cara que cuida do Charles. O Charles é um cara fácil de lidar, mano, porque tudo que a gente fala pra ele, ó, faz assim, o caminho é esse, ele vai lá e faz. Por isso que o cara é o campeão. Não, por isso que é o cara campeão. E tu viu o que eu falei? Atacação o tempo todo, atacação, deixa rodar. E é isso. Graças a Deus saímos com mais uma vitória. E é só alegria. Bom, queria muito agradecer vocês pela presença, Germa. Daqui a pouquinho ele volta de novo pra narrar mais carreiras pra vocês. E pra mim é um imenso prazer mais uma vez de ir a receber vocês aqui. Eu queria agradecer o Charles aqui que eu sei que, cara, ele tá montando um surque aqui, ele tá fazendo o que ele gosta. É a paixão dele mesmo. Você pode ver que é a paixão dele. Porque ele poderia estar treinando pro cinturão dele que já tá aí de novo pra ele defender, que não é fácil, cara. É, e o cara tá aqui, ó. E abriu um espacinho na agenda pra estar conosco aqui. Então, senhoras e senhores, uma salva de palmas pra Charles do Bronx. Uma salva de palmas pra nosso grande locutor, Germa, também, que fez um trabalho incrível. Charles, muito obrigado. Mas você corre mais cavalo ou não? Ah, não sei não. De repente eles arrumam a outra rima. Vai pra cima. Vai que cola, né? Bom, você sempre bem-vindo aqui. Quando quiser, vem aqui pra gente trocar mais um pouquinho de ideia também. Curte um pouquinho o nosso evento. Gia, muito obrigado. A toda a equipe também que tá com o Charles aí. Senhoras e senhores, Charles do Bronx, muitíssimo obrigado. Obrigado, Gia. Germa, já já o Germa volta também pra falar um pouquinho conosco. Vamos pros nossos comerciais e nós voltamos já já.